Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois bem, eu sou o Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um episódio do Deck Test no Magic Arena E hoje eu vou apresentar para vocês o Bunch Ramp, que é um deck bem legal, muito forte, que joga bem na rank E que ele também vai se resistir muito bem a rotação Então se você já tem esse deck meio encaminhado ou está pensando em terminar algum deck antes da rotação mesmo Essa é uma excelente sugestão aí para você Afinal, ele vai perder uma cartinha apenas e não é uma cartinha decisiva do deck É apenas ali um suporte que pode ser facilmente substituído Então a gente vai ver como esse deck funciona Lembrando que ele foi gravado numa live da twitch.tv barra blackerlotsmtg Então se você quiser inclusive participar das lives, está rolando live praticamente todos os dias Começando ao meio-dia, então corre lá para a Twitch e se inscreve no canal, beleza? Lembrando também que a gente está em busca dos 20 mil inscritos Então se inscreve no canal, convida seus amigos e amigas para conhecer a Blackerlotsg Que a gente quer bater ainda os 20 mil inscritos esse ano, hein? Bora fazer esse time crescer aí E temos cupom da X-Place aqui na descrição Se você quiser comprar esse deck ou shields, deck boxes, board games Vai lá no link da X-Place que está na descrição E usa o cupom Blackerlotsg pra você ter um descontinho maroto E aí todo mundo sai ganhando, combinado? Então é isso, vamos lá Que a gente tem que ver esse deck em ação E vamos entender um pouco mais como ele funciona também Clayton, puxa aí aquela vinheta Ok pessoal, a ideia do deck É ele fazer o máximo de mana possível Pra jogar umas mágicas de curso X absurdas, certo? A gente tem aqui um pack inicial de geradores de mana Que é o Lenowar, Druida do Paraíso e Druida Fólio O Lenowar é o que vai cair E é bem capaz de não ter reposição de Dork de turno 1, né? O Dork é o gerador de mana Então a gente não vai mais ter um gerador de mana turno 1 O que a gente pode usar pra substituir ele é outro Druida Que a gente tem, por exemplo Que é o Druida da Incubação A gente pode usar também o macaquinho Que é aquele uma mana 0-3 Quando entra em jogo e bota no terreno da mão Mas eu acho que o Druida ali Vai funcionar um pouco melhor Por mais que a gente perca o turno 1 sem fazer nada Tem uma mergulhadora aqui Apenas uma Que tá aqui pra caso ela caia em campo Ela vai ficar proliferando nossas criaturas e Planeswalkers A gente tem três assistentes que é bem importante Principalmente em matches que a gente tem que lidar contra o Escape Shift Ele é essencial e crucial aqui Porque ele detona não só as tokens de Zumbi do Escape Shift Mas ele também detona as Krasis do oponente Porque a gente pode deixar a Krasis ali exilada nele Depois vem com o Teferinho Volta nosso próprio assistente pra mão Pra gente poder usar de novo Certo? Porque aí se a Krasis voltar pro campo de batalha do oponente Ela volta 0-0 e morre Então esse combo do Teferinho com assistente é muito bom A gente tem Recife Pra rampar mana e dar advantage Tem o Cavaleiro aqui que é um elemental Que também gera vantagem pra caramba A Nissa que é a alma do deck Tudo do deck gira em torno dela Então ela é bem importante aqui Ela vai dobrar nossas manas Ela vai fazer uma bagunçona Final da Glória É uma das Wing Conditions do deck Uma das mágicas de custo X aí Que a gente vai fazer pra ganhar o jogo Hidra Voraz é a mesma coisa A gente pode fazer ela gigante Com os marcadores dobrados Ou fazer ela removendo criatura Tem a Krasis ainda Que também é absurda Que é onde a gente já era muito mana Cheguei a fazer uma Krasis 12-12 em um jogo Então realmente ela é muito forte aqui E aqui estão os nossos terreninhos Foca em colocar bastante floresta Pra gente tirar valor aí com a Dona Nissa E tem um bastião aqui pra proliferar Então é isso Vamos lá ver algumas partidinhas Pra ver como é que o Tec se sai Bora lá Puta, deliciona essa mão, hein Esse deck vai perder o Land of War Com a rotação, né, cara Mas ele sobrevive bem Mas é triste perder o Land of War No deck que você quer correr com mana, né Dá pra colocar o macaquinho aqui no lugar Esperzinho, será? O Dito Cuxo Ah Chegou A gente não tinha enfrentado um Esper até agora Que raiva É bobagem jogar de Esper A temporada acaba em 3 horas Minto, em 2 horas Chuta o ferinho O cara vai se ferrar, cara Vai ficar meia hora jogando, hein Na lenga-lenga Fazer o Recifinho primeiro Depois eu tento ter féri Oh, vai Virado Será que eu tomo Carnário agora? Certeza que vai vir novo Dork A Wizards O Mario, na verdade, falou que não vai vir novo Dork, não Eles não querem mais lançar Dork no Standard Se eu não me engano Sai um artigo do Mario Lá no blog Atog Falando sobre isso Bom, o que que ele volta pra minha mão aqui? Não volta, não 2, 3, 4, 5, 6 Então é bem capaz de a gente não ver Dorks, viu Infelizmente Desculpa aí Ah, o Diogo Vou pra lista Agora que eu vi sua mensagem aqui Ela acabou passando batido Eu vou... Terminando aqui eu upo ela Pode deixar Já vou deixar até o Stream Decker aberto aqui Pronto Tá cansado aqui meu rolê, né Ele ainda tava pra ser contente ali na mão Overload 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 Então a linha de força verde vai ser inútil Em partes Em partes vai Opa Vamos ver se vem coisa legal aqui Caramba, hein Vai O que achou do deck? Tô gostando, cara Eu já... No começo da... Acho que lá pro começo de M20 eu tava jogando de Bunch Ramp É mó gostoso jogar com esse deck Eu testei tanto a versão Simic quanto Bunch A Bunch é bem melhor que Simic Adoro isso Mas essa aqui vem o melhor, pô Vou abrir de jardim Depois faz o porto O charco Tá da horinha Vampiro? Ui, as horas fly Toma cuidado O charco virado agora E o Recife próximo turno Depois de números derrotas e dicas Fiquei em platina 3 Tá bom, pô Subi diamante hoje Aí sim, Diego Eu precisava subir, cara Que raiva Acho que eu não vou conseguir, não Ah, é o life game You've been hitting the heart breaks hard Tô muito ferrado, mano Já tá 4x4 ali Vou ter que pagar a vida aqui Elemental Hitting the heart breaks hard É, próximo turno eu vou começar Comer essas Hydra aí Ai, céus O Drury se ele fizer o Lord, né Não Nossa Isso aqui faz token voador Se for 10, né 1, 2, 3 4, 5, 6 Eu preciso fazer isso aqui 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Vai ficar 5 X Pouco Eu vou 1 de vida, mano Melhor fazer... Não, a Cresce não vai ficar tão forte, não. Deixa o base, mano. Tirar aqui. Vão de vida, cara. Se tudo correr bem, né? Pelo jeito, no gol de mês. São as 20 partidas que ganhar um perde um. Ah, é horrível isso, cara. Pior que eu tô meio nessa vibe também. Ok, vamos lá. Temos uma Cresce aqui pra... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu pus ela pra 7. Acho que dá pra voltar, hein? Vou ganhar 3 de vida? Ainda tem que ter ferinho, mano. A pergunta é, eu posso bater com isso? Eu vou tomar 3. Tá quieto, né? Tá quietinho aqui na minha? Aí, se o maluco puxar a remoção... Não puxou. Aí é bom demais. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá pra fazer pra 8. Agora, o que que eu tenho que fazer? Baixar o teferinho. Na real, vou fazer o final da glória já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ainda não dá. Tem que fazer você virado. Fazer essa moça bonita aqui. Essa moça bonita aqui. Vou girar aqui assim. Aí com ela a gente desvira aqui. Acho que eu vou tirar o perigo aqui da eminente. Resolve. Muito bom. Caraca, eu não acredito que eu virei esse jogo, velho. Dá pra ir? Dá. É o ideal? Não. Delícia demais, hein, Diogo? Delícia demais, bicho. Tá fluindo fantasticamente bem. O cara ali também tá no sufoco, hein? Bom, eu vou abrir de druida no 2. Tá a correr. Vamos ver se vai. Escape shift. Vai ser osso. O agente de M20 exila tudo. Sim. Então por isso que eu falei. Qualquer um dos dois ia, né? E me ferrar. Porque o outro botava o marcador nas voadoras e me matava igual. Boa tarde. Eu quero aquele baú piscando lá em cima. Rapaz. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um vídeo explicando como é que funciona esse baú. Já vou mandar aí pra você. Cara, recifão. Dorcer pra rampar terreno. Ai, delícia. Entra viradinha aí. É isso que nós quer. Rampagem. Esse é o vídeo, ó. Deixa eu mandar aí te explicando o que que é o baú. Esse é o vídeo aí que explica exatamente como que é o baú. Como que você consegue ele. Boa tarde, Henrique. Que deck é esse? E aí, Renan? Tudo bem? A gente tá jogando aqui com o Bunch Ramp. Que o Diogão mandou aí pra gente. Ah, vamos tentar, né? Jardim do Templo. Victor, muito obrigado aí por seguir a Blacker Lotus, hein? Seja muito bem-vindo aí ao time. Esse assistente aqui vai ficar guardadinho pro momento certo. Momento chave. Is here at last? Oh, oh, oh. Com o cuidado que ele vem com o Mass Removal. Time Warp, né? Ele tem mana pra isso. E eu tô sem terreno. Ferrou. Que legal. Olha que delícia. Uh, oh, oh. Estrela é uma Floresta aí pra mim, pô. Boa. Dá-lhe. Podia ir com a Floresta aí pra mim, pô. Pronto. Pelo menos, mesmo se ele fizer a Teferi agora, eu não tomo Escape Shift em instant speed. É o Bunch clássico essa lista. Salve, Pequim! Como é que tu tá, meu querido? Seja muito bem-vindo à live. Será que amanhã vai haver mais um evento parecido com aqueles com o WXP? Não sei. Eles lançaram esse... Ih, agora, hein? Acho que dá pra fazer a Hydra aqui, metendo o Fight ali, né? Deixa eu ver. Calma, a gente faz as contas primeiro, né? Eu tenho... Um, dois, três... Uma, duas, três, quatro... Não, não tem mana suficiente, né? Dá ali. Aí... Droga, tem que ser isso aqui. Vou roubar aqui. Torcer pra você ter Feirinho e ficar vivo. E eu poder... Voltar esse assistente pra minha mão. Dispõe a Star Trek. Devo fazer isso mesmo do assistente. Então. Acho que é o que tinha pra hoje, pô. Ó, o primeiro bigato. Escape Shift, viral. Acho que deu ruim. Ah, deu ruim. Tem muitas formas de isso dar errado, cara. Ele pode ter outra Mesmermove. Ou ele vai dar o encantamento aqui de Tiranissa, né? Que ela vai ultar. Vou consultar essa Nissa, cara. Eu acho que eu vou sacrificar ela pra ultar, cara. Vou pegar as florestas... Ah, mano. Olha que droga. Eu não tenho mana pra fazer isso, né? Ou tem, eu tenho sim. Eu acho que eu vou proliferar. Agora eu volto o assistente ou eu volto o Krasis? Pra não perder Nissa. Não, eu volto a Krasis dele. Nossa, ainda me... Ah, se eu soubesse que ia vir outra, pô. Não, agora vai, hein. Vou pegar um campo dos mortos aqui também. O bom é que agora eu não compro mais terreno, né? Vocês teriam dado na Krasis também? Certo. Isso aí. Sem ataque, vai. Agora tem que gastar uma energia pra matar essa Nissa, né? A gente tem a Hedra Voraz gigante aí. A gente precisa cavucar o nosso... O nosso finale branco, né? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Acho que eu vou fazer a Krasis. Mas acho que eu vou fazer um Recifinho antes. É que assim, galera, eu tenho muita mana, né? Então dá pra fazer muita coisa aqui. Vamos ver. Recifinho. Resolve. Nossa, tá Redundância de Niça, né, cara? Pois é, Krasis aqui Cara, eu vou fazer ela 12 e eu compro 6 cartas, né? Quantas que eu tenho aqui? Tá Vou fazer ela 12 que ela bate por cima e mata o cara ali Opa Tá o meu tempo acabando X igual a 12 Vai Dá até lag, ó Caraca, mano Precisa subir tudo esses negócios, hein? Bom, veio ter ferinho Aham Quando eu rock and roll all night And party every day Ah Quando eu rock and roll all night And party every day Vamos ver como é que ele vai fazer aí You drive me Wow You drive me crazy Seguinte Bounce Isso aqui mesmo? É Terminei Vamos descartar aqui o terreno Isso aqui E uma Niça Eu só não vou jogar mais bicho porque eu tenho medo de tomar mestre removal, tá? Então eu vou jogar safe Ele não tem mestre removal Tinha que colocar a Hydra que rediminei em 4 os custos Eu acho ela redundante Eu acho melhor colocar a Dork E rampar a mana, tá ligado? Sei lá Ele deve dar um escape shift É que ele sabe que eu tenho um troço na mão, né? Ok, bro Ok É O cara riscou aí Ganhamos Porque a gente tem um assistente pra atirar aqui Tem Hydra Vorace pra atirar aqui JJ Um party every day O cara que tá dando um lag brabo, né? Eita Eles tinham que otimizar logo esse jogo, velho Na moral Não era pra ter esses lags com a máquina que eu tô aqui, não Chega da raiva Vou tirar aqui Fazer aqui 2 pra 1 Aí a gente vem com a Vorace aqui Fazer o X igual a quantos? Sei lá 10 Muito bom Tá Dá pra ir, dá pra ir A bleed Tá cansado na real Mas vamos lá Dá pra bleed templo Tentar buscar uma choque De novo, mano Esses escape shift Se eu não dou uma choque Eu dou uma floresta Isso serve Por incrença que parível Isso serve Quando dá 8 da Anissa é difícil de perder De fato É bom demais, né? Se a gente consegue bater Esse outro escape shift A gente tem assistente aqui Eu diria que a Anissa vai demorar agora Ih, rapaz Recife Animal Coloquei aquele proliferar Pra ajudar nela O pior que ajuda bem Ajuda bem Fazer aqui virado Que é o próximo turno aqui Não tô desvirado É, o próximo turno tem Anissa Olha lá Fez a espiral Além de Fidadral Ó, o cachorro acordou Summer time Summer time É, ele compra o próximo turno Por sorte Temos aqui Digníssimo Assistente Summer time Torcer pra esse druid aqui Me dar um terreno Vai Tá O duro é se ele matar meus bichos no wipe, né? Mas eu acho que ele vai tentar vir de escape shift agora Não Tá Ok Summer time Summer time Sadness Vem zoado Tá faltando as florestas, né? Pra dar um valor bacana Quem tá o menino de ouro aqui, ó Vai Realiza E não é floresta, mano Ô Ó quem veio Tá Dá-lhe Veio quem eu precisava, cara Que delícia Não tem mano azul Ai Carambola Tem uma chance de eu me ferrar aqui Que droga Vou tomar aquele wipe delícia Hum Talvez não Tá Ele deve voltar um dos terrenos pra minha mão É Isso aí Beleza Nossa Que perfeito Talvez ele deu escape shift agora Acho que eu ganho Não Droga Achei que ia tomar escape shift já Ah Por que esses caras não fazem escape shift, mano? Eu vou ficar bolado se ele anular Tá Ah, tu não vai botar o terreno, mano Tá Volta aqui pra mim Boa Aí é bom, hein Deve ter vindo antes só esse charco Ó O O O L O O que é isso? O que é isso? Apesar que o meu TFL tá travando o dele, né? Então vamos seguir assim. Vamos dar uma maciota aqui. Ainda tenho duas manas. Quatro manas. Dá pra jogar isso aqui? Caramba, calma. Ah, pior que dá. Isso aqui vai ser a forma de eu trazer de volta o assistente, caso ele morra na remoção. Ah, que delícia, mano. Olha isso. Nossa, para. O que é isso, mano? Isso aqui mesmo que eu quero. Virado. Aí é perfeito, né? Aí tá tudo fluindo e uma delícia aqui, ó. Ainda tem uma Cress pra trazer de volta. Eu acho que eu tomo o wipe agora. O cara tá desesperado atrás do wipe, será? Porque ele não sabe o que eu tenho na mão. Outro, né? Eu sou ninguém. Deixa eu caminhar. Santa Sampa. Deixa eu caminhar. Deixa eu caminhar. Deixa eu ver se dá pra dar letal nele. Eu posso fazer um assistente por três e tirar aqui. Faço o teferinho. Eu tenho nove manas. Três, seis, nove. Dois. Aqui tem dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze, doze. Treze. Acho que eu tenho. Vamos lá. Vamos preocupar em botar ela depois. Vou tirar aqui. A gente faz nosso carnaval. Seferinho. Sim. Você fica. Você já dá o bounce. Em você. Agora é a tua. A gente gera aqui. E eu jogo o menino de novo. Tira aqui. Apaga aqui. Eu não vou precisar de mana. Então acho que vai ser só aqui. Três, seis, nove, dez. Letalhes. Ele bloca o cinco. E toma. Três, seis, nove, dez, onze, doze. Caraca. Fiz muita conta aqui. A cabeça tá pegando até fogo. Uia. Que gunia. Bom, pessoal. Esse aqui foi o nosso Bunch Hump. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essa lista. Tá? Se você curtiu, já deixa o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Comentário também. É muito importante você deixar o seu aqui. Ajuda pra caramba. Certo? E lembrando que a gente tem um cupom de desconto lá da X-Place. Tá aqui na descrição. Aproveita pra comprar decks, acessórios, board games, enfim. Recomenda também o cupom pra amigos e amigas. E tem um projeto de financiamento coletivo da Black Air Lotus também. O link tá aqui na descrição. Se você quiser se tornar um membro apoiador do canal e receber recompensas exclusivas, o link está na descrição. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui um forte abraço a todos. Até a próxima. E Black Air Lotus desligando. A Black Air Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho